Muito boa tarde, Santa Catarina agora, meio-dia e 32 e começa a versão SC do jogo aberto. Ao vivo pra todo o território catarinense, vamos aos destaques do programa de hoje. Tem muita coisa, o programa tá menor, mas mesmo assim tem muita informação. Criciúma vence São Paulo em noite dele. Paulo Baier. Espero que domingo a gente continue com essa pegada aí, continue pegando em cima. Confirmado, Ricardo Bueno terá de fazer cirurgia. Camilo enfrenta padrinho de casamento em pleno Mineirão. Jack com grandes chances de voltar ao cobiçado G4. Estamos tentando achar o equilíbrio. A Havaí vai fechar turno da série B com outra mudança na dupla de ataque. A hora que alguém entrar e começar a fazer gol, eu não mexo mais. Na segundona do estadual, Cambura busca o fim do jejum de três jogos sem vitória. A partir dessa partida aí a gente vai ter uma postura diferente. Na última seletiva do prêmio Luva de Ouro, nem tudo é o que parece ser. E na última leva de agosto do gol mais bonito do ano, nós ficamos assustados, hein? E tem muito mais no Jogo Aberto SC de hoje. Vamos falar também da terceira divisão do Campeonato Catarinense. Começa nesse fim de semana. Alô, Seara! Grande expectativa por aí para a estreia do time, né? Comigo no estúdio, isso é ele. O parceiro Camisa 10, capitão Band FM e Band SC, Sandro Ventura. Lembrando sempre, você pode participar conosco através das redes sociais. Estamos no Facebook, barra Jogo Aberto, e também no Twitter e Instagram, em arroba Jogo Aberto SC. A gente vai para um rápido intervalo. Depois da sequência, o assunto por aqui é um só. O futebol de Santa Catarina. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Meio dia e 36, a gente vai começar o programa de hoje, ao lado do parceiro Sandro Ventura. Boa tarde, galera. Beleza, capitão. Pois bem, o programa de hoje, Sandro Ventura, nós começamos com o prêmio Luva de Ouro. E o tema é o seguinte, nem tudo é o que parece ser. Dá uma olhada nos candidatos e o que preparou a galera para a última seletiva do mês de agosto. Nunca faça pré-julgamentos. Não julgue pelas aparências, porque você vai se enganar. Não é porque são goleiros da Série B do Catarinense que eles não são grandes goleiros. Todas as defesaças foram deles nessa rodada. Na tentativa do Beck, olha quem chegou na bola. Pablo do Inter de Lages, que defesa. Na cabeçada do atacante do Penapolense, olha a defesaça que o goleiro Dido do Metropolitano fez. Que pulo para alcançar essa bola. E quando o atacante do Ituano pensou que essa cabeçada era indefensável, Rodrigo Rocha do Guarani não deu nem rebote. E aí, qual é a defesa mais bonita? Começo com ele, tem especialidade na lenda do campo. Ah, as defesas, Gustavo, muito boas. Mas vou ficar com a do Pablo do Internacional, porque essa bola cruzada passa muita gente na frente e geralmente o goleiro fica sem ação, sem saber se vai na bola ou se espera um desvio. Então acho que a do Pablo foi a mais difícil, essa bola é muito perigosa. Beleza, também vou votar no gol, ou na defesa, perdão, do Pablo. Pablo, que defesa, hein, meu irmão? Que reflexo. Não, e passa o atacante na frente, reflexo, ela quicou antes ali, essa bola é difícil de pegar. Então o Pablo está junto com os finalistas do mês de agosto, e o representante do mês de agosto do prêmio Luva de Ouro vai ser escolhido na semana que vem, quando a gente faz o compacto de todo mês. A do Rodrigo também. A do Rodrigo também foi muito bonita, a defesa também sem rebote. Rodrigo Rocha. Mas essa é boa. Muito bem, daqui a pouco vamos para o Cantuário e tu? Bora, né? Estamos assim, pá, aí ajeitado, né? É, exatamente, na vibe. Pois bem, vamos agora com o gol mais bonito do ano, mais uma seletiva também do mês de agosto. Tome cuidado, tire as crenças da sala porque a coisa está feia. Olha lá. Às vezes a gente se assusta com a gente mesmo. Mas o problema é se assustar com o tamanho dos erros que a gente comete. E os ataques dos times catarinenses nas últimas rodadas assustaram pela falta de inspiração. Emociona, galera. Ah, como é bom emocionar. É, mas esse tipo de emoção eu não quero não, viu? Por isso, vamos ver o que deu para salvar de gol bonito nessa rodada. Contra o Blumenau, o brasão, o balotelho do Inter de Lages puxou para o lado e fez um belo gol para o Leão da Serra. Emociona, galera. O segundo da lista vem no erro bisonho da saída de bola do Vitória. Já vira o passe de Marco Antônio e o gol de Everaldo do Figueira. Ah, como é bom emocionar. E para fechar, já é o do Jack que pegou essa bola de primeira e não deu chance para o goleiro. Eu sei que está difícil, mas e aí? Qual é o gol mais bonito? Ai, Luquinha, não perdoa ninguém. Grande abraço para o Danay Tartari. E aí, Claudio Ani? Claudio Ani? Estou pensando em Claudio Ani. Está assustando comigo, rapaz? Não, não, não. Lembrei do Danay, lembrei do Claudio Ani, que não tem nada a ver, mas vai lá. Eu vou ficar com o gol do brasão. Eu acho que é importante, é, esse duelo individual, o atacante sempre acreditar na possibilidade, na força de explosão também, é driblar o zagueiro, o que falta para muitos atacantes. Vou ficar com essa força do brasão, o chute, a finalização. Rapaziada, estava pouco inspirada, Sandro Ventura, também vou contigo. Brasão, está aí. Então, também, vencendo mais uma seletiva do mês de agosto, da mesma forma como o prêmio no Luva de Ouro, ele vai se juntar aos finalistas do mês, na próxima semana, quando haverá peneira e sairá o representante para mais uma edição do gol mais bonito do ano. Vamos agora falar de segunda divisão, daqui a pouco a gente destaca a terceirona. Primeira, segunda divisão, na tela, os jogos que nós teremos nesse fim de semana, rodada que será aberta amanhã, às seis horas, com duas partidas. Estilo Luz e Inter de Lages, Blumenau e Concórdia, e também no domingo, mais dois jogos. O primeiro às três horas, Camboriú e Canoinhas. E também teremos Caçadorense e Atlético Tubarão. Na equipe do Camboriú, a situação é delicadíssima. A equipe não vence há três jogos e o técnico Fernando Gil tem muito trabalho a fazer. A última vitória do Cambura foi no início do mês, contra o Caçadorense. O tricolor venceu por 2 a 0 em casa. Mas de lá pra cá, os resultados não empolgaram. Foram três derrotas consecutivas. Nas duas partidas que restam para fechar o primeiro turno, apenas a vitória interessa ao Camboriú. Para alcançar este resultado, o técnico Fernando Gil aposta em uma mudança radical na postura da equipe. Então, nós tivemos uma conversa muito boa entre o grupo. O grupo está bem ciente do que precisa. E acredito que a partir dessa partida, a gente vai ter uma postura diferente, de um time vencedor e que quer buscar os objetivos. O Camboriú quer retomar o bom desempenho que apresentou no início da competição. Pode começar já neste final de semana, na partida contra o Canoinhas. Deixa eu mandar um grande abraço, goleirão Paulo César do Cambura. Não perde um jogo aberto, SC. Daqui a pouco ele vai estrelar aquele famoso Srogan. Isso é jogo aberto, SC. Grande abraço, Paulo César. Obrigado pela audiência. Seguimos falando de segunda divisão, porque aqui tem espaço. E o primeiro time do giro na segundona é o glorioso Inter de Lages. O Inter de Lages tentará quebrar neste sábado um tabu que já dura 50 anos sem vitórias em Tubarão. O Colorado não enfrenta o Ercílio Luz há 19 anos. Desde 1965, quando venceram forças pela primeira vez, Inter e Ercílio Luz já duelaram 44 vezes. O Colorado, Lajiano, venceu 13, o Ercílio 12 e houve 19 empates. Sem receber os salários, os jogadores do Blumenau buscam forças para seguir brigando por vitórias na competição. E essa semana o presidente anunciou que vai renunciar ao cargo nos próximos dias. O Concórdia vai com o mesmo time que venceu o Camboriú no último final de semana. A novidade entre os relacionados é o atacante Michel, que veio do São Gabriel e acumula passagens para o Juventude e Guarani de Campinas. O técnico Erington Sandrine pediu demissão do caçadorense nesta quinta-feira, por desentendimentos internos com o capitão Josué. Desta forma, o time será comandado interinamente pelo auxiliar Denilson. João Leandro, que foi expulso no último jogo, está fora. As novidades ficam por conta das estreias do Zagueiro Júnior, que veio do interior gaúcho, e do Meia Júnior, que estava jogando no futebol amador da região. O zagueiro Eto'o suspenso desfalca o Canoinhas para o jogo de domingo contra o Camboriú. Leandro Mancha e Danilo já cumpriram suspensão e estão liberados para entrar em campo. O novo reforço do clube é o volante argentino Ramil Gonzalez, que estava no ferroviário do Ceará. Rapidinho, mais uma informação da segunda divisão. O pleno do TJD, Tribunal Justiça Desportiva, aqui da Federação Catarinense de Futebol, puniu o Guarani com perda de pontos. E com isso, o Concórdia voltou à liderança da competição, mesmo sem ter atuado o Guarani, que tinha um jogo a mais. Meio dia e 44 minutos, a gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo, tem muito mais coisa para a gente falar aqui no Jogo Aberto SC, inclusive terceiro ano, tá? Fique com a gente, você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol catarinense. G4 logo ali. Se vencer em casa, Joinville termina o primeiro turno no grupo da frente. Vocês podem ter certeza, das quatro equipes que conseguiram acesso, pelo menos duas vão ter a melhor defesa do campeonato. E Geninho já sabe que esse rodízio lá na frente vai depender deles. A hora que alguém entrar e começar a fazer gol, eu não mexo mais. Mesmo com times mistos, Criciúma e São Paulo fizeram uma boa partida. E na noite fria de quinta-feira, o Criciúma levou a melhor sobre o tricolor paulista. A gente continua com essa pegada aí, continua pegando em cima, marcando em cima, para não deixar os caras jogarem. Para o Ricardo Bueno, que segue com dores musculares, o atacante passará por dois procedimentos cirúrgicos. Provavelmente dentro de uma semana, no máximo de dez dias, ele fará essa cirurgia. Todos os times de Santa Catarina, num só programa. Isso é jogo aberto SC. Muito bem, vamos de jogo aberto SC falar da terceira divisão do campeonato estadual. Depois de muito tempo, o Ceara terá um time disputando futebol profissional em Santa Catarina. E a expectativa por lá é muito grande. Alô, Ceara! Uma das novidades na Série C do Campeonato Catarinense deste ano será o Juventus de Ceara. Que disputará pela primeira vez em 62 anos de existência, uma competição profissional. De emoção, Juventus, amém Juventus. Te aguardamos no nosso caldeirão para jogar com muita raça. Fazendo a massa. A principal estrela da equipe, Rodrigo Grau, ainda não foi regularizado na federação. Mas o clube está otimista. Tanto que o atacante viajou com a delegação para Jaraguá do Sul, agora pela manhã. Está uma parte física, está bem condicionada. A parte técnica também. A parte tática, a gente procurou dar um padrão no jogo. E esperamos agora que nós possamos atingir os nossos objetivos dentro da competição. Estávamos até conversando durante esses dias que tudo aquilo que nós plantamos, tenho certeza que colheremos sementes e frutos vitoriosos. E o grupo está focado. Claro que já está batendo aquela ansiedade da primeira partida. Mas eu acredito que a partir do momento que a bola rolar, nós conseguiremos abaixar essa ansiedade e dar o nosso melhor novamente. O jogo contra o Jaraguá está marcado para este sábado, às três e meia, no campo do Botafogo. E torcedores de Seara também prometem viajar até o norte do estado, para acompanhar esse jogo histórico para o município do Oeste Catarinense. Que bacana, muito legal mesmo. Boa sorte aí, o Juventus, na terceira divisão do Campeonato Catarinense. A Fúria do Oeste. Vamos agora falar de Sul-Americana. O Criciúma recebeu São Paulo. A história do jogo está aqui, ó. A palavra de ordem entre os treinadores era poupar. Mas quem foi a campo na estreia da Sul-Americana, correu muito. E o jogo foi brigado. Na primeira do São Paulo, Maicon lançou Álvaro Pereira, que cruzou. Mas ninguém conseguiu chegar para empurrar para o gol. Na sequência, o zagueiro Alcides lançou à frente. Paulo Baier deixou passar e a bola sobrou para Silvinho, que só teve o trabalho de tirar de Rogério Sene. 1 a 0. Michel Bastos foi meio gol. E o craque só teve o trabalho de empurrar para dentro. 1 a 1. A resposta do Tigre foi nesta bola que Baier desviou para o gol. Mas o auxiliar marcou o impedimento. Ainda no primeiro tempo, Silvinho tocou para Baier. O meio campo girou e encontrou o Luca, que bateu no cantinho de Rogério Sene. 2 a 1 para o Criciúma. Na cobrança de falta, Baier colocou na área. E Serginho cabeceou bem. Rogério Sene até tentou chegar, mas por pouco o Tigre não marca. Daí para frente, as equipes não tiveram grandes chances. A melhor foi esta. Álvaro Pereira cruzou e Pato subiu sozinho, assustando o goleiro Bruno. Fim de papo, Criciúma 2, São Paulo 1. Espero que domingo a gente continue com essa pegada aí. Continue pegando em cima, marcando em cima, para não deixar os caras jogarem. Muito bem, Sandro Venturi. Estréia de treinador por lá. Deu certo. É interino o cara? Será ou não? Olha, Gustavo, é interino, mas conhece demais de futebol e conhece também o clube. Então os resultados vindo devem acontecer a permanência. O São sabe demais, conhece como eu falei. Importante, tão quanto a vitória, é a recuperação de alguns jogadores. O Luca é um exemplo. O Paulo Baier também bem posicionado, Silvinho fazendo gol. Então é isso, o caminho é esse. São vitórias que darão a confiança. Muito bem, agora vamos falar da Chapecoense, Série A do Brasileirão. A Chape que vai enfrentar o Cruzeiro. E lá no Mineirão, Camilo vai pedir benção para o Dindo, tá? Olha só. Camilo, o volante da Chapecoense, e o goleiro Fábio do Cruzeiro, unidos por um casamento. Calma. É que o Fábio é o padrinho do casamento do Camilo com a esposa dele. E os dois vão se reencontrar, botar o papo em dia. Só que o Camilo, que já passou pela Raposa, garante que essa união é só fora de campo. Dentro das quatro linhas, é guerra. A Chapecoense precisa voltar a vencer para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. E a Chape ainda pega a Raposa em balada, vindo de vitória por 5x0 na Copa do Brasil. Por isso, o Verdão vai enfrentar o líder da Série A com a cautela de sempre. O empate já é considerado um bom resultado. Na zaga, Rafael Lima está confirmado. O desfoque lateral direito, o Fabiano. Ednei, que vinha atuando improvisado na esquerda, volta para a posição de origem, no lugar de Fabiano. Quem fica como lateral esquerdo agora é neutro. Que as mudanças façam bem ao Verdão. E o casamento entre marcação e ousadia dê certo para vencer o Cruzeiro, que ainda não perdeu o dedo de casa nesse brasileiro. Rapidinho, Sano Venturi, esse casamento do Camilo, hein? O Camilo está cansado? Está. Contra quem? Não faz isso comigo, hein? Tinha, estou de sacanagem. O Camilo é doidinho, mas é gente boa já a falar. Então, é o seguinte, o Cruzeiro é uma equipe que a gente sabe diferenciada, mas a Chapecoense, dentro do seu padrão, pode realmente se surpreender e fazer um bom jogo. Tem alguns desfocos, uma ganha também, por exemplo, com o Ednei. Chutes de fora da área, boa finalização também, de média distância. E o Rafael Lima confirmado, que é importantíssimo. Como? O Rafael Lima confirmado. Ah, sim, o capitão é sempre a referência, ele é o ponto de equilíbrio e a Chapecoense pode ter certeza, vai forte e pode vir uma surpresa. Eu também estou apostando na Chape nesse jogo, hein? Vai pintar a zebra para cima do Cruzeiro lá no Mineirão. E agora a gente vai falar do Figueirense. O Ricardo Bueno ficará 50 dias longe dos gramados. Ele tem apenas 19 anos, mas fala como se tivesse mais. Esse é o Denner, que deve, com a lesão de Luan e a suspensão de Rivaldo, ganhar mais uma chance entre os titulares. Eu me sinto preparado, é um jogo importante. Eu creio que todo mundo acredita no meu potencial, tanto a comissão técnica, a diretoria, até mesmo alguns torcedores, às vezes algumas pessoas conversam comigo e me passam confiança. Eu me sinto preparado e tenho certeza que dependente de qualquer coisa, a comissão está comigo, os jogadores estão comigo. Então, quando as coisas começam a acontecer da melhor maneira possível, o grupo todo está unido e passando força, as coisas começam a acontecer naturalmente e em prol do bem. Denner subiu para os profissionais do Figueirense na temporada passada e agora vive com grande expectativa a possibilidade de marcar Kaká e Alexandre Pato, por exemplo. Claro, com certeza. O São Paulo é uma grande equipe, de grande expressão, tem muita história. E é o som de qualquer garoto, qualquer jogador. Está jogando um jogo desse, ainda mais com o peso que tem, tanto para a gente quanto para eles. Então, a atenção vai estar muito voltada sobre esse jogo e é muito importante, sim, para a carreira de qualquer jogador. Ele entra no time após Luan sofrer uma lesão grave no joelho. Aliás, Luan vai realizar uma cirurgia e não jogará mais esse ano. Então, provavelmente dentro de uma semana, no máximo de 10 dias, ele fará essa cirurgia. E, obviamente, que o tempo de recuperação são seis meses. Sobre Ricardo Bueno, que segue com dores musculares, o atacante passará por dois procedimentos cirúrgicos, a fim de evitar uma sequência de novas lesões. Ele irá fazer dois procedimentos, um no joelho e um na região adutora da coxa esquerda. Ele vai mandar, ó, manda benzer lá o escarpelho. Ó, barbaridade, Santa Ventura, jogaço em domingo lá no escarpelão, hein? Jogaço, Gustavo, sem dúvida. O Figueirense num momento muito especial com alguns esfalques. Mas, pelo momento positivo, é mais fácil de encaixar jogadores substitutos e tem tudo para confirmar também uma grande vitória. O apoio da torcida é fundamental. Vamos agora falar de Série B. O Jack tem chance de voltar ao G4, perdão, vai encarar o West na pulsante arena, Joinville. Depois de passar 15 rodadas dentro do tão almejado G4, o Joinville não sabe o que é integrar esse grupo a três partidas. Motivo de desespero? Não. Afinal, só dois pontos separam o Tricolor do líder. Se vencer o West, que hoje está na zona de rebaixamento, o Joinville volta a compor o grupo de elite da Série B e, de cara, encerra muito bem o primeiro turno. Essa questão de entrar no G4 agora, de entrar depois, é muito relativa, porque o importante é você entrar no G4 e não sair, né? Vencer em casa foi o que o Joinville mais fez nesse campeonato. Aqui na Arena Joinville, o Tricolor só perdeu cinco dos 27 pontos que disputou. Com exceção de Wellington Saci, Juliano e Naldo, que estão em tratamento no departamento médico, o Joinville tem todo o elenco à disposição. Para esse confronto contra o West, o técnico Emerson Maria deve fazer a 19ª escalação diferente em 19 rodadas. Será a quinta formação de defesa. Bruno Aguiar e Thiago Medeiros vão formar a dupla de zaga. A queda de rendimento no setor tem preocupado o treinador, que aposta em uma defesa sólida para conquistar o acesso. Estamos tentando achar o equilíbrio. Na minha concepção, nós tomamos muitos gols nesse retorno à pós-copa. Vocês podem ter certeza. Das quatro equipes que conseguiram acesso, pelo menos duas vão ter a melhor defesa do campeonato. Você pode escrever isso aí. Isso eu estou afirmando para vocês. Dá para confiar demais no trabalho desse cara. Vamos agora falar do Havaí, que vai até o Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco da Gama, lá em São Januário. E o Havaí pode fechar também o turno dentro do G4. Uma nova tentativa para voltar a vencer na Série B. E surpreender o Vasco em São Januário. Aliás, em dez jogos como técnico do Havaí, Geninho ainda não conseguiu repetir o mesmo time, seja por opção ou por necessidade. Agora é a vez de Paulo Sérgio ganhar uma nova chance entre os atacantes, no lugar de Willen. Eu estou rodando, estou rodando, estou rodando. O Paulo passou aí por um período, por um momento fora da equipe, trabalhou muito forte, vem trabalhando muito forte, tem batalhado bastante para ter uma outra oportunidade. Aqueles que acabaram ocupando o lugar do Paulo, acabaram não respondendo melhor do que o Paulo. Então a gente volta àquela formação antiga, anterior. E Geninho já sabe que esse rodízio lá na frente vai depender deles, única e exclusivamente dos atacantes. Muito bem, Sandro Ventura, Jack e Havaí com chances de fechar o turno dentro do G4. Sim, o que é importante também, porque dará confiança para a sequência. O que é importante nessa questão das duas equipes, o ponto de equilíbrio. O Emerson Maria sabe que precisa ser forte, voltar a ser forte também na defesa. E o Havaí resolveu o problema do ataque. Novamente muda a dupla, assim que encaixar, será permanecida. Mas é uma necessidade urgente que Havaí tem aí para resolver. Rapidinho, só para a gente mostrar, teremos também Série D do Brasileirão. Nós vamos ter o Pelotas jogando contra o Metropolitano Domingo. E o Guarani enfrentando o Brasil de Pelotas, sétima rodada Série D. Valeu parceiros, Sandro Ventura. Grande abraço, estarei de férias a partir de segunda. Quem vai tocar o programa é o Luquinha. Tchau!